Olá, Cassiano me tem cor pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 12 de setembro de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ajuda a entender o canal para a galera que está chegando nova. Deve ajudar bastante. O link para a lojinha do canal também. Lembrando o portfólio e todas as operações feitas no canal abertas. Tanto na aba comunidade do YouTube, quanto no feed do Instagram, quanto nas análises no final dos vídeos. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume bem baixo. Acontecimentos a gente tem aí a CVC com negociação para reestruturação na dívida pela quarta e quinta debênture, emissão de debênture. E está, respectivamente, 75% e 100% de aprovação da reestruturação, com redução por amortização imediata de aproximadamente 160 milhões. Ou seja, a CVC, para fechar esse acordo, sai matando ali 160 milhões da dívida como um todo ali. E alongamento da parte restante, podendo ter resgate antecipado com pagamento de prêmio partindo de março de 2025. Então, basicamente, é um fôlego, um respiro, recuperação. Minha questão com a CVC, como comentado nas análises, nenhuma relação com a alavancagem, completamente vinculada ao modelo de negócio que eu não vejo como positivo. Isso daí é explicado nas análises mais a fundo. Aqui no Brasil, a gasolina 7% acima do preço de paridade internacional, de acordo com a ABICOM, a Associação de Importadores de Combustível. Isso daí dá um indicativo de contratação, de deflação, assim que Petrobras resolver mudar o preço aqui embaixo, aqui no Brasil. Como disse ontem, não vejo motivação para eles segurarem o preço acima, está estranho aquilo ali. De qualquer forma, a gente tem aí deflação no preço de combustível contratada. Já CPI, o Consumer Price Index, o IPCA americano, dentro do esperado, vindo dentro do esperado ontem, da redução do CPI dos últimos 12 meses e manutenção do Core CPI, do CPI do núcleo, tirando as partes mais voláteis. Alinhado ali para a redução de juros que a gente vem comentando há bastante tempo. Aqui no Brasil, serviços com crescimento acima do esperado, renovando para estar a recorde, mostrando aí robustez da economia brasileira sem efeitos visíveis, percebidos, de pressão inflacionária. Ou seja, isso aqui não é o tipo de coisa que até o momento tem causado pressão inflacionária que estimule o BC, o Banco Central, a aumentar juros aqui no Brasil. E por último, que a gente tem a InfraCommerce com o novo General Manager, com o novo gerente geral no Brasil, com o fundador assumindo essa função, relevante pelo momento de foco no comercial da operação. Isso aqui não é o tipo de coisa que comentam, troca de cargo, nem nada. A gente teve a substituição, por exemplo, da galera do jurídico do Banco Central do Grupo Caso Bahia recentemente. Que não foi nem comentado aqui, certo? Nesse caso especificamente, dado justamente parte desse momento que se vive ali na InfraCommerce, tem envolvido retirada ali de contratos não lucrativos, perda de um cliente de grande porte, blá blá blá. Essa parte aqui de ter um novo gerente geral, um novo General Manager no Brasil, especialmente ali dando foco comercial, o direcionamento comercial, é algo para observar, dada a situação vivida pela operação especificamente nesse momento. Vejo aí como algo para se observar, possivelmente positivo, mas não tem como avaliar até agora. Vamos ver quais serão as próximas medidas, vamos ver o que sai de informação ontem. Aliás, saiu bastante informação com relação a InfraCommerce já comentada aqui na abertura de mercado. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Azul, Minerva, Guararapes, Multi e Zemp. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no Ativos, chamando a atenção mais tarde e possivelmente shorts e reels durante o dia de hoje. Valeu galera, beijão!